Vi que as tuas experiências talvez não tenham sido tão… É, eu assim, adoro ir pra lá, é maravilhoso. Mas eu tenho um pouco de receio com as pessoas. Com os suíços? Com os suíços, é. Eu acho que eles são um pouco estúpidos, ignorantes. Ainda mais assim, quando eu tô lá, eu não abro minha boca. Eu falo, Felipe, é você. Com você, você vai resolver tudo. Tu já tá acostumado com o tratamento aqui, é tu que resolve. Então, eu sinto que eles não gostam de falar inglês lá. Então eu deixo ele resolver. E eles dão umas respostas em você lá. Isso eu não me sinto tão confortável. Então, já teve vezes que ele tava arrumando alguma coisa na moto. Vem o vizinho chamar a atenção. Ah, você não pode fazer isso aqui. Então as pessoas estão sempre te chamando atenção, te cobrando. São fiscais, né? Como ele fala. Fiscal do vizinho. Eu realmente não amo a maneira deles, mas eles estão certos, né. É por isso que o país funciona tão bem. É o melhor lugar do mundo pra viver.